e Bande News. Cento e um vírgula sete, Fortaleza. Agora na tribuna Bande News FM. Voz com Michele Boró. Oferecimento, a Pivida faz bem pra você. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Prefeitura de Fortaleza, Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. Simbora, muito boa tarde. Hoje é dia 24 de julho, mais um Voz na Rádio, mais uma quarta-feira e toda quarta-feira eu, Michele Boró, tô sempre aqui muitíssimo bem acompanhada do meu pareia Iguinho de Melo. Fala aí, Igor. Fala, pessoal. Boa tarde. Bom, lembrando também que a gente tá ao vivo pelo nosso Facebook, tem nossa live, quem quiser ver a gente por vídeo também, Somos Voz Oficial, Voz do Pronome, VOS, e tem cobertura no nosso Instagram também, arroba Somos Voz Oficial, e claro, você pode fazer o programa com a gente, mandar alô, mandar pergunta pra nossa convidada, que eu vou já apresentar pelo 981-54-3814. Bom, a nossa convidada já é uma conhecida de voz, já foi entrevistada, já participou de evento nosso, foi palestrante do Plural, deixou todo mundo impressionado. É o senhor brasileiro, com certeza, queria estar aqui hoje, porque ele é um dos entusiastas da Júlia, e um dos motivos de ficar impressionada, assim, por exemplo, no status do WhatsApp da Júlia, eu tava falando com ela pra combinar a entrevista, e a frase do status dela é autistar para resistir. É resistir. É resistir, desculpa. Tudo bem. Autistar é resistir. E na bio do Instagram, a descrição é ainda mais direta e reta, né, Júlia? Autista. No Instagram dela, um Instagram artístico. E é assim, sem rodeios, que ela se coloca diante do mundo. É minha convidada mais jovem até agora, tem só 15 anos, é uma artista, como eu já disse. Ela usa a arte dela, os desenhos, a fotografia e, principalmente, a voz pra garantir espaço, respeito e direitos dos autistas. Na semana passada, o Brasil deu um passo importante nesse sentido. A gente vai conversar isso com a Júlia. A gente vai conversar muita coisa, né, Júlia? Boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Júlia, sou autista, artista, sei lá, várias coisas. E essa sou eu. Bom, a Júlia é bastante coisa e a Júlia tem muito a dizer, tá? Ela é jovem aqui, mas como eu disse, nas palestras, nas participações, todo mundo ficou bem impressionado com ela e por esses e outros vários motivos também, viu, Júlia? Que você é a nossa convidada aqui hoje. Mas antes da gente continuar esse papo, tem a rodada de notícias com a nossa Juliana Marques, que não anda mais sozinha. Vai, Jú! A defesa do médico e prefeito afastado de Uruburetama, José Ilson de Paiva, de 70 anos, ingressou com um pedido de habeas corpus na Justiça Estadual no final da tarde de ontem. O Tribunal de Justiça do Ceará confirmou que já recebeu o pedido. O médico está preso desde a última sexta-feira por suspeita de abusar sexualmente de pelo menos 17 mulheres e filmar os crimes durante as consultas ginecológicas. E Ceará também é o quarto estado do Nordeste em casos confirmados de hepatite A. Entre os anos de 1999 e 2018, foram registrados 6.667 casos da doença em todo o estado, segundo o Ministério da Saúde. O estado foi o décimo em todo o Brasil com o maior número de ocorrências confirmadas da enfermidade. A hepatite A é transmitida devido às condições precárias de saneamento básico e água de higiene também pessoal e dos alimentos. Seu caminho. Agora trânsito complicado ali na Vicente Linhares, mais ou menos, na verdade fica entre a rua Fonseca Lobo e Monsenhor Catão, você que trafega por esse trecho, ali está com um pequeno trechinho de lentidão. Andi News, tempo. Oferecimento, quer um ar-condicionado com selo anticorroção da Samsung? Visite a nossa loja ou acesse frigelar.com.br. Ao longo de toda a quarta-feira, a Fonseca me prevê nebulosidade variável em todas as regiões cearenses e neste momento faz 29 graus em Fortaleza. Michele. Valeu, Ju. Bom, Júlia, seguinte, a gente estava conversando nos bastidores ali, até falei, Júlia, olha, é como eu vou começar a entrevista é justamente desse jeito que a gente está conversando aqui. Porque eu acho que a primeira curiosidade que veio assim na cabeça de muita gente quando a gente disse que a nossa entrevistada de hoje era uma autista, só ela, sem o pai, sem uma mãe do lado, aqui independente, sozinha. Eu acho que muita gente ficou pensando, mas como é que vai acontecer essa entrevista com uma autista? Porque a gente, o ser humano, tem a tendência de simplificar muito a ideia que a gente tem das coisas, né? Até por um instinto assim de sobrevivência mesmo, a gente acha que a gente está simplificando a vida ao simplificar todas as ideias. E a gente tem, aliado ao desconhecimento que a gente tem sobre o autismo, quase todo mundo tem um estereótipo, uma ideia estereotipada de como ser um autista, de uma pessoa que se comunica pouco, que é de difícil interação, o que não é uma imagem errada, mas é porque o autismo, ele tem diversos espectros, né? Como o seu. Qual seria o da Júlia? Por que é que a Júlia está aqui hoje conversando com a gente? Bom, meu autismo é bem específico. A minha comunicação social é até ok, bem boa, na verdade, mas minha desmodulação sensorial é muito grande. Por exemplo, é um desafio estar aqui hoje porque o som ecoa. Então, é um desafio muito grande e eu tô conseguindo. Mas, são os altos me incomodam. Parou. Obrigada. São os altos me incomodam, pessoas me tocando muito me incomodam, várias coisas me incomodam. E meu autismo é desse jeito porque eu sou uma pessoa diferente das outras. Cada autismo é diferente. Então, esse é o ponto. Cada autismo é diferente porque cada pessoa é diferente. E o autismo perpassa todo o meu ser. Então, ele é tudo que eu sou e eu sou tudo que ele é. Mas, nem todo autismo é igual. É, eu te pergunto isso também porque pode servir, Júlia, até como um alerta pra mães de outros autistas também. A gente sabe que muita gente, às vezes, tem até autista em casa e não sabe. Você falou, ah, pode ser que alguma mãe pense assim, poxa, como assim essa menina autista tá aí na rádio conversando e o meu filho é autista e eu não consigo isso? Acho que é um processo aqui de educação também, né? Da gente alertar. É, é muito complicado porque muita gente espera que seu filho seja como eu. Mas não, seu filho vai ser sempre como ele é. É claro que ele pode melhorar em vários quesitos, assim como eu melhorei ao longo da minha vida, mas ele nunca vai ser eu, ele vai ser sempre ele. Ele sempre vai ser uma pessoa com suas dificuldades, suas facilidades. Assim como muita gente tem facilidades em localização espacial e eu sou péssima nisso. Mas é assim que é, são pessoas. Nossa, é, eu acho que a partir dessa discussão que começou a surgir cada vez mais a respeito do autismo e principalmente dessa questão dos espectros diferentes que ele apresenta, eu acho que muita gente não só fica olhando pra fora, mas acaba até se questionando. Será que eu tenho algum, algo disso? Porque você acaba se identificando. Você vê que o autista, muitas vezes, ele não é esse, esse, esse alguém tão diferente como algumas pessoas. Poxa vida, ele, é, muitas coisas me incomodam também. Na hora que tu falou assim, olha, pessoas me tocando muito me incomodam. Poxa, me incomodam também. Né, mas existem questões diferentes nossas, mas tudo parte dessa, dessa tua ideia que tu falou agora, pelo menos pra mim, que são pessoas diferentes que vão ter inteligências diferentes, aptidões diferentes e a gente precisa se adaptar e não criar muitas vezes essa expectativa de que, né, ai, como eu queria que o meu, que o meu filho fosse, como a Julia, é como se ela se comunicasse, é, como se tu fosse um ideal, não é? Exato. É, isso acontece muito. Eu tava uma vez na, num, num lugar com, é, comendo e aí chegou uma mulher e falou que me conhecia e falou que o sonho dela era que o filho dela fosse como eu. E eu fiquei muito chateada. Porque isso não é um elogio, gente. Nunca vai ser um elogio dizer que a pessoa quer que seu filho seja como eu. Seu filho é uma pessoa e ele tem gostos, ele tem o jeito dele e ele sempre vai ser diferente de mim. Tu falou pra ela, Julia? Não, eu não tive coragem. Porque eu já fiquei sabendo que tu também, de vez em quando tu diz umas... Digo, mas dessa vez eu não tive coragem. Nessa tu deixou, né? Nessa eu deixei. Julia, a sua, o seu, como é que a gente pode chamar? É diagnóstico, a sua descoberta? É legal o Igor falar disso também, porque é recente, né? Você tem um autista que ele é diagnosticado ali já muito cedo, mas você não, tem o que, dois anos ou menos? Fazem dois anos. Como é que aconteceu? Como é que vocês, a partir da família ou você mesma ali... Porque você é muito lúcida, você é muito consciente aí do seu autismo também, o que não acontece com todos os autistas, né? Eles não têm aquela consciência assim da... Como é que aconteceu com você? Bom, eu fui na psicóloga por N Questões e aí, depois de um tempo, ela percebeu que eu era autista e aí ela me falou assim, olha, é melhor você pesquisar e buscar uma psiquiatra que seja especialista, porque seu autismo é muito leve e é meio difícil de diagnosticar, mas eu acho que você tem. E aí eu fui atrás, encontrei a doutora Fátima Dourado e ela virou minha psiquiatra. Como é que você se sentiu na hora? Você já tinha ouvido alguma coisa sobre autismo, não sabia nada, de alguma forma te assustou? Porque como eu te disse, a gente tem aquele estereótipo, né? Tem aquela visão mais limitada do que seria e dá até um pouco de medo, assim. Até hoje tem famílias, a gente estava conversando quando a gente falou que você viria hoje e a gente descobriu que muita gente tem autista em casa aqui por causa da sua presença, porque é pouca gente comenta ainda, né? Ainda tem aquela coisa, acho que não é nem vergonha, é um pouco de medo de como as pessoas vão reagir. Você sabia o que era o autismo? Já como é que você reagiu com esse diagnóstico? Bom, sobre o diagnóstico, né? Eu fiquei per focada em autismo. Então, no dia que a minha psicóloga disse que você pode ser autista, eu pesquisei tudo sobre autismo. Então, eu sabia até sobre a neurofisiologia do autismo. Então, assim, foi muito fácil falar com o psicólogo que me atendeu inicialmente. Eu falei, a gente começou a conversar, a gente passou três horas conversando sobre autismo e ele falou assim, não, essa menina é autista, porque ela claramente está tendo um hiperfoco, assim, meio absurdo de falar coisas muito, obviamente, autistas de, tipo, meu hiperfoco ficou tão grande que eu achava legal conhecer autistas, eu queria saber mais sobre autismo e eu só falava sobre autismo, eu nem falava muito sobre mim. Então, assim, ele percebeu que eu era muito per focada nisso e aí, daí em diante, ele me passou para a doutora Fátima e eu fiquei muito feliz, assim, com o diagnóstico, já que eu estava hiperfocada nisso, ser autista era uma coisa boa, não era uma coisa ruim. É, isso é legal falar dessa questão do hiperfoco, que eu acho que eu já tinha visto isso em questão de transtorno, déficit de atenção, não é isso? E hiperatividade. TDAH. Há que algumas pessoas, inclusive o Haroldo, que foi nosso convidado aqui, o Haroldo Guimarães, ele tem TDAH e ele disse que ao invés dele chegar e se colocar como, puxa vida, eu tenho isso, isso é um problema, né? Ele disse assim, não, isso é uma característica e eu tenho como utilizar isso a meu favor, que foi na questão do hiperfoco, ele disse que quando ele se apaixonava, ele falou dessa forma, quando ele se apaixonava por determinado assunto, ele era uma imersão de dias que às vezes não adiantava, você, ei, não, ele ficava ali, mergulhava, estudava muito e trouxe isso a favor. A gente fala isso também do Messi, né? Diz que o Messi, ele tinha essa questão desse hiperfoco que ele levou para o esporte, que eu acho que é um dos autistas mais... O Messi não é autista. Sério? Olha as revelações agora aqui, ao vivo aqui. Bom, o próprio médico dele disse que ele não é, ele pode ser, né? Porque enfim, podem estar escondendo isso, mas ele não é dito como autista e eu prefiro chamar autistas de quem se autodeclara autista. Como assim? Quando o autista, ele se reconhece como autista? É, eu gosto de chamar de autista só quem quer ser chamado. Ah, certo. É porque o Messi, ele é um caso conhecido de famoso, né? Porque ele apresenta vários sinais, na verdade, uma diagnóstica ali de fora, por mais que ele não se declare, né? Por isso que o Igor está citando aqui. Mas pegando das características, Júlia, eu achei interessante você falar do hiperfoco e de como você encara, você não ter encarado isso com tristeza e como um problema. A característica do hiperfoco, por exemplo, a gente está falando de uma característica de o que seria uma doença, né? No autismo, é isso. No senso comum do que seria uma doença, uma característica de uma doença. Mas o hiperfoco hoje, ele pode ser o que diferencia muito positivamente uma pessoa, numa sociedade que a gente hoje vive tão, com uma atenção tão espalhada. E focada. Isso. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade de concentração absurda. Eu faço uma coisa por cinco minutos e de repente... E eu queria ser mais focada. Então, tem características ali que é importante o seu depoimento também, que não são um problema, né? Na verdade, são ali talvez um diferencial. É uma característica, né? É isso. Você sente isso também, assim, como um... Bom, eu sinto que o hiperfoco é uma das minhas partes favoritas de ser autista. Porque, assim, é como se fosse meu superpoder. Porque é uma coisa muito boa. Sério, eu, quando eu tô hiperfocada, eu fico tão feliz de falar sobre aquilo, de participar daquilo, de entender aquilo, que me traz uma felicidade tão verdadeira e tão simples, que é incrível. E esse teu hiperfoco, tu percebe que ele muda com muita frequência ou com pouca? Como é que é isso? Vamos dizer que de mês em mês ele tá mudando. Mas tem autista que passa a vida inteira com o mesmo hiperfoco. Mas eu tenho um constante no momento, que é o autismo. Ele virou um hiperfoco constante. Mas vem outros, tipo, hiperfoco em, sei lá, bolsas. Hiperfoco em bolsas. Ela tá mostrando aqui, quem tá vendo na live, ela tá com uma bolsa aqui hoje toda especial. Pois é, hiperfoco em bolsas. Desculpa, eu bati no microfone. Não, não tem problema nenhum. E aí já teve outros, assim, que tu pode citar? Muitos, nossa senhora. Já tive hiperfoco em bolsas, já tive hiperfoco em uma coisa muito específica. Eu tive hiperfoco por pouco tempo em maquiagem, também em pintura. Tive hiperfoco em um tipo de bolsa específica. Na verdade, não é qualquer bolsa, é uma marca de bolsa específica. Em cor de cabelo já tive hiperfoco. Nossa, foi em tanta coisa. Como é que eu consigo diferenciar o hiperfoco do que a gente chama de mania ou, sei lá, eu tenho uma obsessão por determinada coisa, né? Ó, Júlia, porque eu vou te confessar aqui uma coisa, tá? Eu e o Igor, a gente é amigo também e a gente, acho que a gente é, a gente se acha hiperfocado em muita coisa, né, Gui? A gente, por exemplo, você tá falando aí, eu tô falando, ai meu Deus, tá parecendo minha conversa com o Igor, porque a gente quer fazer mil coisas na vida inteira, é tocar 30 instrumentos, praticar 15 esportes, só que a gente, acho que eu não sei, o Igor acho que é melhor focado do que eu. Você, quando é que você sai desse hiperfoco, quando, por exemplo, autismo, aprendi tudo, aí você consegue sair ou não tem uma regra? Abusei, abusei. É, abusei, é nessa vibe. Então, assim, o hiperfoco é muito louco, porque eu sei a diferença dele de estar obcecada, porque hiperfoco não me faz mal, obsessão faz. Hiperfoco eu só fico falando muito, fico, ai meu Deus, você é incrível, eu só quero falar sobre isso e, tipo, é diferente você só gostar, porque quando você só gosta, você não parece só querer falar sobre isso, só querer pensar nisso, só querer isso, 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 isso. Bom, tem muita conversa aqui com a Júlia, a gente vai para o nosso primeiro intervalo agora, quem quiser participar do programa com a gente, com dúvidas, com perguntas para a Júlia, a gente está ao vivo no Facebook, Somos Voz Oficial, e tem o nosso Instagram também, arroba Somos Voz Oficial, e o nosso WhatsApp, 981543814. No próximo bloco, a gente vai falar da lei que foi sancionada na semana passada, diretamente relacionada aos autistas, e a Júlia tem a posição dela já bem firme aqui, em relação ao assunto, a gente volta já já. Tribuna, Bande News FM, Fortaleza. Frente Bande News. Chega de estresse, está na hora de ter aquele carrão que você sempre quis. Feirão de seminovos, Honda Nova Luz. A melhor oportunidade para você comprar seu seminovo com taxa 0,99 em 36 parcelas e garantia de um ano, isto mesmo, taxa 0,99 e um ano de garantia, mas é só nesta sexta e sábado na Nova Luz, o Washington Soares. Feirão de seminovos, Honda Nova Luz. Trânsito seguro, faço a diferença. Ô amor, será que está na hora do nosso primeiro AP? Claro, amor. Sério? Acha que podemos pagar? Lembra por que o Matheus foi o primeiro da turma? Só porque ele estudou? E por que a Ana ganhou o primeiro carro? Porque concorreu. Isso, e por que a gente pode comprar o primeiro AP? Porque na Canopus a gente pode. Sim, na Canopus a gente consegue. Mais de mil unidades no centro da Calcaia e do Eusébio. AP em condomínio com clube completo e parcelas a partir de 499. Na Canopus você consegue. Ligue agora, 4042 1222. Opinião FIEC. Sou Roberto Macedo, empresário do setor de alimento. Precisamos dessa reforma. Precisamos que os brasileiros todos sejam contemplados com a coisa que virá fazer o equilíbrio da nossa economia. Vamos juntos, que os parlamentares, aqueles que têm responsabilidade dessa aprovação, que realmente entendam isso e façam o seu papel. Opinião FIEC. Férias, você merece. Garanta já sua viagem na CVC e aproveite preços imbatíveis para embarques em julho, agosto e setembro. Ou programe já suas férias de fim de ano com entrada para 60 dias. Tudo em até 12 vezes iguais. Passagens aéreas, diárias de hotéis, pacotes completos e muito mais. É hora de viajar, sair da rotina e descansar. Férias, você merece. CVC, sempre com você. Aqui, neste exato ponto do seu dial. Tribuna, Band News FM, Fortaleza. Estamos de volta com Voz na Rádio. Hoje, nossa convidada é a Júlia Pinto. Ela se coloca primeiro assim como autista. Ela já chega logo, ó, tá aqui só autista. Mas ela é artista. Ela pinta, ela fotografa. Ela tem hiperfocus. Vamos falar de hiperfoco aqui ainda. É palestrante. Tá ajudando muita gente. Quem quiser mandar pergunta, participar aqui do programa com a gente, 981-54-3814. E tem nosso Facebook também. A gente tá ao vivo no Facebook, em vídeo. Somos Voz Oficial. Já mandar alô aqui pra quem tá interagindo com a gente pelo Facebook. Cristiano Pantanal, um beijão, meu amigo. Minha mãe. Minha mãe é super fã. Tá lá super fã no Facebook, não perde um. A minha mãe é hiperfocada em mim, viu, Júlia? Ela tem um hiperfoco especial em mim. E a gente volta já já com outros recados, com o Papo com a Júlia, porque Juliana Marques está aqui pra mais uma rodadinha de notícias. Podem cair em 10% os custos da produção de alimentos com novos agrotóxicos. Segundo especialistas e produtores, liberação de novos ativos aumentará a produtividade agrícola e consumo no Ceará. Para o setor, marco regulatório traz segurança para os exportadores. O Cebrae promove oficinas Prototype para ajudar os empreendedores a testarem produtos e serviços de forma eficaz e com custos reduzidos. A programação acontece nos dias 29 e 30 de julho e fazem parte de um projeto voltado para empreendedores e pessoas envolvidas com pequenos negócios que desejam aprender conceitos de empreendedorismo e gestão a partir de técnicas de prototipagem. Seu Caminho Agora, trânsito aqui na Cidade Complicado, ali na Avenida Padre Antônio Tomaz, só um trechinho da Padre Antônio Tomaz, ali entre a Rua Monsenhor Catão e Rua Coronel Juca. A gente lembra também a você ouvinte a participar com a gente, mandar mensagens no nosso WhatsApp 98154-3814. Michele. Você está ouvindo Voz na Band News FM. Bom, Júlia, a gente foi para o intervalo falando que a gente ia tratar aqui da lei agora que foi assinada na semana passada, que é um assunto mais sério, mas a gente estava dando risada aqui nos bastidores de uma história muito boa sua que o Igor contou. Como é que é, Iguinho? Fala aí. Só para falar, a gente vai abordar tudo aqui hoje. O objetivo principal aqui, Júlia, é você educar, você orientar a gente, ensinar tudo que a gente não sabe, derrubar mesmo os estereótipos. E essa história é muito boa. Como é que foi, Iguinho? Como a gente falou aqui no começo, a Júlia participou de alguns eventos, né, como palestrante e a minha esposa teve a oportunidade de assistir um e ela comentou comigo que escutou que você saía para o shopping com uma amiga sua e vocês ficavam descobrindo, tentando descobrir quem tinha autismo ou não. Como é que chamou aí o nome desse superpoder aí? Autista dar. Autista dar. Porque é tipo gay dar, só que de autista, enfim. Um radar de autista. Um radar de autista. E como é que se dá isso? É muito simples. Ah, sim. É muito simples, assim. É muito simples porque é assim. Autista tem algumas características visuais, tipo andar na ponta dos pés, tem um andazinho estranho, por causa do problema na própria acepção. Aí a gente anda meio estranho. E aí alguns autistas ficam falando sozinhos. Tem várias coisas. Aí você percebe, tipo, as características, às vezes é bem sutil. Mas balançar as mãos, fazer stims, que é movimento repetitivo, autorregulador. Fazer flap, sabe? Eu tô fazendo agora. Quem tá no... Na live? Na live, tá vendo. Pois é. E a amiga que participa é autista também. É autista, autista, autista. Inclusive é ativista. Mas eu não vou citar nomes que eu não sei se ela quer ser citada. Sim, sim. Agora o... O pai falou aqui que ela descobriu... Ou então ela começou a procurar a partir de uma palestra tua, isso? Não, essa daí é outra amiga. Ah, é outra, tá. Como é que foi isso? Ela descobriu que era autista através de uma palestra minha. A gente tava... Eu tava falando sobre sinestesia. Que é uma coisa que eu tenho. E ela tem muita. Tipo, muita. Ela confunde todos os sentidos. É muito interessante o caso dela. E aí ela descobriu que tinha comigo. O que é, Júlia? Explica pra gente assim, a sinestesia. O que é essa confusão dos sentidos? É a sinestesia... Você já disse, tem uma confusão dos sentidos. Não, mas é... Pra quem tá ouvindo melhor que isso, isso. Dá um exemplo, por exemplo. Pra gente conseguir visualizar, entender. No meu caso, eu escuto cores. Escuta cores. Eu tô falando aqui com você agora. Seria como se minha voz tivesse uma cor pra você, é isso? Não é uma cor. São várias. E assim, eu tenho pouca sinestesia. Tipo, se for música, fica mais organizado. Normalmente é meio marrom, sempre. Porque mistura tudo, aí fica tudo meio marrom. Aí eu fico tranquila, né? Tudo meio marrom. Mas é um pouco confuso. Quando mistura, duas pessoas falam ao mesmo tempo. Tipo isso aqui. Não, vocês não estão falando ao mesmo tempo. Mas a gente fala aqui ao mesmo tempo agora, tu enxerga mais cores. Ah, é. Agora é confuso. Agora ficou confuso. Mas não é uma coisa incômoda. Eu tô achando poético. Escutar cores eu achei bonito. Eu não vou mentir. Poético, é. Bom, vamos falar de... Vamos pra um papo mais sério agora. Até porque é um assunto que não dá pra gente fugir. Júlia, na semana passada, foi sancionada uma lei no Brasil. Incluindo o autismo no censo. Até agora, o autista não era registrado nas pesquisas do censo. Alguns pais comemoraram. Marcos Mignon, que talvez seja hoje o pai de autista mais conhecido no Brasil. Comemorou muito, esteve à frente. Mas há alguns críticos também. Alguns pais, alguns parentes que são críticos. Tem algumas reservas quanto a essa lei. E você é uma delas. Você é uma autista, muito consciente do que é a lei. Mas você não comemora tanto assim. Você é mais crítica? Eu não sou tão crítica. Eu só acho que, tipo assim, tem muito autista subdiagnosticado. Muito, muito mesmo. Então, assim, a gente não vai saber quantos autistas realmente tem. E outra. Era uma coisa que tinha que acontecer. Não é uma coisa que... Eu estou feliz, no fundo. Mas era uma coisa que tinha que acontecer. Não foi uma coisa incrível que foi feita. Foi uma coisa que precisava ser feita. Você fala do subdiagnóstico. Porque, por exemplo, no censo, você pergunta... Vou simplificar aqui, tá? Para os ouvintes. Obviamente, que é um assunto mais complexo. Quantas mulheres tem na casa? Quantos filhos? Algumas questões mais superficiais, ali, mais diretas de se identificar. E o autismo, como a gente conversou aqui no começo, não é tão simples assim. Muitos casos, na verdade, até não são diagnosticados, né? Às vezes passa uma vida inteira um autista de não ser diagnosticado. E não é só de uma declaração. Ah, tem um filho autista. Você precisou passar por psicólogo, né? Você tem um processo ali para identificar isso que você chama do subdiagnóstico. Que é o risco, ali, de repente, de... Ou cadastrar até, de repente, quem realmente não é, ou cadastrar de forma errada. Seria esse o problema? Não. O problema mesmo é que, no Brasil, hoje, a gente tem subdiagnóstico, principalmente meninas. Então, assim, pensa que o diagnóstico precisa melhorar. As pessoas precisam ser mais diagnosticadas para que o senso seja uma coisa mais realista. Então, a questão não é o senso existir. A questão não é pessoas dizerem coisas erradas, porque as pessoas sempre dizem. A questão não está nas pessoas, a questão está na circunstância. É, e isso tem que ser estudado mesmo, porque a identificação, né, Júlia, o senso, por exemplo, ele orienta muitas políticas públicas, né, de saúde, de educação, que para um autista é fundamental. Por exemplo, acho que uma curiosidade que fica aqui de todo mundo é como é que foi a sua experiência escolar. Inclusive, a gente, você foi diagnosticada agora recentemente. Você pode até dizer se na sua infância ali você também já tinha algum sinal, mas uma participação aqui no WhatsApp, a Bruna, diz que é mãe de uma menina de quatro anos autista, e está mandando uma pergunta para você, que ela gostaria que você falasse como foi ser uma criança autista, como é que foi essa sua vida escolar. Como o seu diagnóstico é mais recente, você pode, se você não tiver lembrança, ou não souber como dizer antes, de agora também, porque você ainda é estudante, né, você teve alguma dificuldade, ainda tem, como é que é a sua relação com a escola? Bom, com a escola, né, na infância era muito boa, muito positiva, assim. Eu tinha poucos amigos, mas eu era bem sociável. Amigos mesmo, assim, próximos, eu tinha poucos, mas sempre fui muito sociável. Eu era muito sociável porque eu falava pelos cotovelos. Eu falava muito, gente, eu não calava a boca, é sério, eu estou falando sério. Era no nível onde as pessoas ficavam realmente bravas. Meu pai já ficou bravo comigo, não foi, pai? Ele está falando assim com a cabeça. O pai está confirmando. Pois é, porque eu não parava de falar. E assim, para ser uma criança autista, né, Eu era uma criança, como todas as outras, mas eu tinha características. Tipo, para dormir, eu sempre mexia o pé de um jeito específico. Ou então, é... Eu falava muito. E falava muito sobre hiperfoco. Tipo, eu pedia para as pessoas contarem muitas histórias. Eu gostava de falar sobre as mesmas coisas. Eu repetia a mesma coisa várias vezes. Eu lembro disso. Então, assim, mas é... Não era tão óbvio como alguns autistas, que todo mundo sabe, assim. Mas achavam que eu era estranha. Já me disseram isso, de um jeito tão legal assim. Mas eu sabia que eu era estranha. Estranha, eu sabia que eu era. E eu sei até hoje, e eu não tenho problema com isso. Desculpa, eu bati de novo no microfone, gente. Tranquilo, a gente bate aqui no microfone toda hora também. Pois é. Agora, pegando o que você falou no comecinho, Dizendo que tinha alguns problemas com, por exemplo, Sons muito altos, ecoando e tudo mais. Na hora que tu falou isso, eu pensei assim, Juntando com a história que eu sabia de que tu ia pro shopping, Eu pensei assim, sala de cinema. Tu já teve essa experiência? Foi complicado? Não foi? Eu amo tanto cinema. Amo tanto. Mas é porque, se eu tô bem, eu consigo aguentar mais. Mas se eu tô em um dia ruim, eu não aguento nada. Então é muito questão de, tipo, eu tô lá porque eu quero. Aí dá certo. Mas se eu tô lá obrigada, não dá certo. Tem muita questão de circunstância. Mas cinema é bem difícil. Eu sinto, assim, às vezes eu faço, eu tampo os ouvidos e vou. Então, uma vez eu tava com minha amiga e eu fui pro cinema. E aí eu botei fone no cinema. E aí eu fiquei sem escutar nada no fone, só pra dar uma bafada e fiquei escutando filme. E foi ótimo. Foi a melhor coisa que eu fiz. Inclusive, vou fazer mais. E tem como a gente... Eu acho que é uma questão de acessibilidade. Não é isso? Pensar, talvez, sala de cinema pra quem tem algum tipo de aspecto autista. Não sei se eu tô viajando. Tá, não. Mas, Averi, tu poderia sugerir como seria essa sala de cinema? Um som mais baixo? Ou o quê? Menos luminosidade, som mais baixo e a porta mais acessível. Tipo, pra pessoa sair mais, se quiser, e voltar. Inclusive, teve, acho que foi no Shopping Benfica, uma sessão de cinema só pra autistas. Puxa, legal. Não sabia. Ô, Júlia, tô falando das tuas características também. Lembrei aqui da escola. Você falou que uma... Você falou que, por exemplo, quando você era pequena, você era muito falante, gostava de conversar. Mas uma das características que você também citou na nossa conversa anterior pro Voz é que você sempre se deu melhor. Tem até um termo técnico pra isso, mas com pessoas mais velhas do que você. Que é uma... Seria uma alimentação de lidar ali com crianças da própria idade, né? E você gostava, se sentia mais à vontade com pessoas mais velhas. Tô pegando aqui o gancho da Bruna ainda, da mãe, tá? Da garotinha autista, que eu acho que quanto mais informação, melhor a pessoa vai saber lidar ali com as questões que surgirem, né? Que, de repente, pode ser isso também. Não é tanto uma dificuldade de estar ali na escola, de estar com os amigos. É de, por exemplo, ter características como a sua de se sentir melhor com pessoas mais velhas. Não é questão de me sentir melhor. É que eu consigo me comunicar melhor. Minha linguagem é um pouco mais rebuscada, às vezes. E algumas pessoas da minha idade não entendem. Ou então ficam meio estranhando. E, às vezes, as pessoas que eu convivo na minha vida não estão mais acostumadas. É só uma questão mesmo de bater a vibe. Bate a comunicação, dá certo. Por exemplo, os meus amigos hoje, a maioria é autista e tem vinte e poucos anos. Então, assim, foi a melhor coisa que eu fiz. Ter amigos autistas. Diga pra sua filha quando ela crescer, pra ela se comunicar com pessoas autistas pela internet. Enfim, conhecer. Porque é muito bom. Bom, fica aí a dica, hein, Bruna? Acho que a gente respondeu o que você perguntou. Ainda teve uns bônus aí de dicas da Júlia. A gente vai fazer mais um intervalo agora. Já tem mais participação aqui. Já tem gente mandando até dica aqui. Você falou do Shopping Benfica, Júlia. No próximo bloco, um ouvinte já mandou uma dica aqui de sessão do Rei Leão pra autistas. Eu vou, eu acho. Ótimo. Já tem dica aqui, então, de programa pro nossos ouvintes. É 981543814. É o número pra participar, pra mandar dicas aqui, como estão mandando pra gente. Perguntas de participação com a Júlia. A gente volta já, já, que tem mais papo. Tribuna Band News FM Fortaleza. Se você está querendo mudar de vida, agora vai. Chegou a promoção Agora Vai, do Reserva Castelli. São belos apartamentos com 3 quartos e 80 metros quadrados de área. Num super condomínio clube com uma grande área de lazer. Tudo isso por um preço incrível, a partir de apenas 397 mil. É isso mesmo, são 112 mil de desconto. E tem mais, o ITBI e o registro são grátis. Isso não existe. Mas corra, pois é somente neste sábado, dia 27, no Reserva Castelli, da WR Engenharia. Na Avenida Sargento Hermínio 1823. Informações no 31986666. Construção averbada na V306, da matrícula 77911, do cartório de imóveis da 3ª Zona. Valor à vista, referente ao apartamento 404 da Torre Norte. Promoção válida até o dia 27 de julho. É condição imperdível que você quer, pois toma. Desafio de peso Forte Nissan. Pesado para a concorrência. Leve para seu bolso. Nissan Frontier 4x4 automática. De 156 mil por apenas 131 mil 990. Isso mesmo. Mais de 24 mil de desconto. Nissan Sentra S com taxa zero em 24 meses. E a Forte ainda recebe seu centro usado pela tabela FIP. Nissan Kicks 2020, taxa zero ou parcelas a partir de 585. Compare, comprove e compre. Forte Nissan. Santos Dumont 7580. No trânsito, descente da vida. Mobilidade. Programa mais ação da Prefeitura de Fortaleza. Novos binários e corredor expresso da BR-116. Mais ônibus com ar-condicionado. Criação dos mini terminais. Mais bicicletas, ciclovias e ciclofaixas. Calçadas, canteiros e vias nos bairros. Mais ação. Mudar a vida de quem mais precisa. Avança agora. Prefeitura e você. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Qual é o seu próximo novo? É ter a banda líder em ultra velocidade e o 4.5G até 10 vezes mais rápido? É ter passaporte para falar e navegar pelo mundo como se estivesse no Brasil? É ter o maior conteúdo para assistir seus filmes e séries preferidos em todas as telas? Então vem para Claro. Acesse claro.com.br barra novo e saiba mais. Claro, você merece o novo. Aqui, neste exato ponto do seu dial, tribuna, Band News FM, Fortaleza. De volta com Voz na Rádio. Hoje o nosso papo é com a Júlia Pinto, artista, palestrante, autista. É uma voz importante aqui em Fortaleza, só com 15 anos. Uma voz muito importante aqui para os autistas. 16. Eu falei 15 desde o começo, viu, Júlia? Ai, tudo bem. Te rejuvenesci um pouco aí, tá? Vamos deixar na conta, então. A gente já continua esse papo aqui, tem dicas. Já já o Jonathan Silva entra também com dicas de lugares que prestam assistência, recebem acolhimento aos autistas. Mas antes tem nossa rodada de notícias com a Juliana Marques. Manda, Ju. O corte de 50% no orçamento federal deste ano do Sistema Único de Assistência Social tem gerado dificuldades para o atendimento a crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade nas cidades cearenses. Os gestores se mostram preocupados com o risco de paralisação das políticas públicas da assistência social. A situação é considerada crítica e já afeta em alguns municípios o atendimento aos moradores que precisam de proteção. O governo federal prevê queda de 40% no preço de gás, natural veicular, em dois anos, com a criação do comitê que pretende por fim ao monopólio do mercado em questão. Nas simulações mais otimistas do governo, o preço do combustível pode cair até 50% já no primeiro ano, de acordo com a estimativa do ministro da Educação, Paulo Guedes, da Economia, na verdade, Paulo Guedes. E hoje, amanhã, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, cumpre a agenda em Fortaleza. Ele faz visita aqui, lá no Tribunal de Justiça do Ceará, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Regional do Trabalho e Justiça Federal. Essa é a primeira vez que Toffoli, que também é presidente do Conselho Nacional de Justiça, vem ao Ceará. Agora, trânsito lento na rua Desembargador Leite Albuquerque, mais ou menos ali na altura da rua Fonseca Lobo. Então, se você passa próximo a esse trecho, se pretendia passar, a gente alerta aí que o trânsito por ali está um pouco complicado. Michelle. Obrigada, Ju. Bom, vou colocar agora na nossa conversa aqui também, nosso repórter, Jonathan Silva, sempre entra no programa fazendo listinhas bacanas, dando dicas legais. E claro que hoje ele fez uma aqui especial no tema do programa. Qual é a listinha de hoje, John? E aí, Michelle. Boa tarde a todos vós. A lista de hoje é sobre lugares aqui de Fortaleza que prestam assistência ao público com autismo, né? A gente começou a nossa conversa falando dessa iniciativa importante de incluir o público com autismo no censo. E a gente já fala de iniciativas que já prestam essa assistência já faz um bom tempo aqui em Fortaleza. Bom, para começar, eu vou falando logo da Associação Fortaleza Azul, que iniciou as suas atividades em 2015, a partir de um relacionamento entre mães que têm filhos com autismo e durante as consultas médicas em que elas se encontravam, elas começaram a articular o que seria hoje essa associação tão importante. Hoje são 300 famílias integradas em trabalhos voluntários que proporcionam essa maior divulgação e conhecimento sobre o autismo que é na capital. No campo da medicina, há o trabalho da Fundação Casa da Esperança, que funciona desde 1993. A entidade atende cerca de 400 pessoas com autismo, com atendimentos ambulatoriais diários, como também programas educacionais, terapias ocupacionais e inclusão ao mercado de trabalho. E diferente, mas nem tanto quanto os outros projetos que eu mostrei até agora, é a Fundação Projeto Diferente. A NG tem um trabalho voluntário em contribuição de pais e profissionais de educação da Secretaria de Educação do Ceará. O projeto também se especializa em atendimento integral, passando por atendimento psicopedagógico, fonaudiólogo, educação física e motricidade, área de práticas de vivência cotidiana. Então é isso. Para você que quer conhecer mais, para você que tem essa sede de querer conhecer sobre essas iniciativas, eu trago aqui hoje. Shelly, volto com você. A gente estava com destaque aí, né, John? Levanta ainda não, você estava conversando com a Júlia nos bastidores, o pai da Júlia estava fazendo destaque aqui também, a Casa da Esperança, é isso? Sim, sim. É, Júlia, você... Da doutora Fátima Doraí. É, eu sou atendida lá, eu faço... O meu psicólogo é lá e minha psiquiatra é lá. E minha fisioterapeuta era lá, mas eu não estou mais indo. Então, assim, eu acho lá que não é só um lugar de atendimento, é um lugar de acolhimento também. Porque a gente tem um grupo chamado Neurodiversos, que é incrível, que é um grupo que a gente conversa sobre ser neurodiverso, sobre ser autista, e fala muito sobre ativismo, sobre buscar seus direitos, e... Enfim, é um lugar muito interessante, e às vezes eu estou mal e eu vou para lá, sabe? Ficar lá, sem fazer nada. É incrível. É, seu pai estava dando o depoimento aqui, disse que ficou emocionadíssimo quando conheceu lá, porque uma das coisas que ele pensou é... Meu Deus, essas famílias mais simples aqui, que acordam tão cedo para ver que recebem todo esse auxílio aqui, se não fosse a Casa da Esperança, como é que eles estariam? Exato, é muito complicado. E teve um eminente possível fechamento, mas aí o juiz decidiu... Por mais um ano, mesmo sem os débitos federais, e, assim, é bem complicado essa situação de lá, eu fico muito preocupada, e... É um lugar onde eu já sofri muito por esse possível fechamento, assim, mas ainda bem que não vai fechar. Bom, e fica a dica aqui para a gente também, né, John? De repente uma matéria, a gente fazer um chamado aqui, Casa da Esperança recebe doações, trabalho fundamental e importantíssimo. Júlia, vou só fazer um... Uma chamadinha aqui de outra participação no WhatsApp, que foi do Lobato, lá do Montese. A gente falou aqui do... O Igor perguntou de sessão de cinema, na mesma hora ele mandou aqui um convite para a sessão do Rei Leão, no dia 28 de julho. Dia 28 é o quê? Final de semana? Sábado ou domingo? No dia 28 de julho, às 10 da manhã, lá no Shopping Benfica, tem um combo todo especial, um autista, mais dois acompanhantes, com um valor praticamente simbólico, com ingresso, pipoca, refrigerante, e a Júlia vai. Eu acho que eu vou, não tenho certeza, tá? Mas eu acho que eu vou. É fim de semana que vem, é domingo que vem, né? É, é isso, dia 28. E assim, muito massa, eu achei, e eu gosto de Rei Leão, então acho que eu vou. Mas tem outras ações, essas voltadas para o público autista? Nossa, muitas. Pois fale aí, pelo amor de Deus. Eu não sei, assim, de qual, porque eu não faço parte da Fortaleza Azul, mas a Fortaleza Azul faz muitas coisas legais para o público autista. Muitas rodas de conversa, muitas, para pais, inclusive, faz muitas sessões de cinema, ida ao parque, ida a algum parque, eu acho que já teve. Tem várias coisas, assim, ida a lugares e esse tipo de coisa. E tu falou que tem vários amigos autistas e tal, como é que se dá essa interação? Vocês têm grupo? Vocês se encontram? Como é que se dá? A gente se conheceu no Eurodiversos, e hoje existe o Quinteto, né? Que é um grupo só que a gente conversa, e que são só de algumas pessoas, e tem vários grupos, assim. Tem o Diversão, que é um grupo, outro grupo que a gente fala também. São grupos no WhatsApp, que a gente se encontra eventualmente, e viramos melhores amigas, algumas de nós, e alguns de nós também viramos melhores amigos. E é uma questão muito de proximidade, assim, de interação. Agora, é interessante você falar disso, porque existe uma série de preconceitos, de ideias erradas, que a gente tem a respeito de vários grupos, né? E aí, pensando no autismo, também não é diferente. Existem vários estereótipos aí, que são criados. Ah, o autista, ele não tem empatia pelo outro, ele não se relaciona. E aí, você está me falando que tem melhores amigos, que tem grupos e tudo mais. Tem algum... Tu pode falar algumas dessas ideias que a gente tem erradas? Espera que a Michelle vai me interromper aqui de praxe. Não, é porque tu falou uma coisa muito importante. Essa ideia, por exemplo, da empatia, a Júlia é a maior prova contrária a isso, porque a Júlia é autista, focou... focou hiperfoco, né? Desculpa ali, mas o hiperfoco no autismo, e ajuda muita gente com a voz, como eu disse, com a arte. Essa entrevista aqui, com certeza, está tirando dúvida de muita gente, ajudando muita gente. Então, a empatia aí já cai por terra aqui com a própria Júlia. Mas o Higuinho perguntou do teu grupo aí, Júlia. Pronto. Sobre a empatia. Eu tenho muita empatia racionalizada, então eu penso sobre a empatia. A minha empatia não é tão instantânea. Ela demora um tempinho, assim. É como se fosse... Tem um caminho longo e um caminho curto. A maioria das pessoas vai no caminho curto. Eu vou no caminho longo. Mas eu sinto do mesmo jeito. E às vezes eu sofro muito por pessoas que eu nem conheço. Mas existem autistas que só sofrem por pessoas mais próximas. E assim, é uma questão muito individual. Existem autistas que de fato têm menos empatia. Mas tem outros que têm muita empatia. Até há mais do que o comum. Do mesmo jeito que tem pessoas que não têm autismo e têm mais empatia. Exato. É uma questão muito... Exato. Júlio, você falou que o seu círculo de amigos é basicamente de autistas. Você falou para a Bruna, inclusive, aproximar a filha dela, fazer com que a filha dela também se aproxime de autistas. Mas como é que é a sua relação com os seus amigos não autistas? Porque, por exemplo, eu já queria ser sua amiga, tá? Eu te acho bacana demais, legal, é engraçada, é divertida. Eu queria ser sua amiga aí também. Mas como é que é a sua relação com eles? Por exemplo, mais novinha, você não tinha um diagnóstico. Era uma conversadeira lá, uma faladeira, mas estava tudo ali. Como é que é hoje a convivência ali? Ele sabendo também que você é autista, tem alguma resistência ou você mesma... Bom, resistência não tem. Até porque eu não teria contato com pessoas que têm resistência a quem eu sou, né? Não teria. Mas já tive amigos no passado que quando souberam que eu era autista deram uma estranhada. Ou disseram, não, nada a ver, tu não é autista, não, não faz nenhum sentido. Aí eu já aceitei, assim, que não é esse tipo de gente que eu quero na minha vida. Mas amigos não autistas eu tenho alguns e eu convivo muito bem. Eles só não me chamam para lugares muito barulhentos e quando eu estou em crise eles aceitam e não tem outra, não ficam em pânico, já entenderam que eu tenho crise. Eu às vezes começo a gritar e às vezes eu choro muito, às vezes eu entro em pânico, às vezes eu fico muito brava. isso acontece, infelizmente, é a realidade do autismo, gente. Vamos aceitar que não é só maravilhas como qualquer outra condição humana. Tem partes boas e partes ruins. E assim, eu tenho crises e as pessoas têm que aceitar isso. Julia, inclusive, a gente podia dar dica aqui também de como a gente lidar com autistas. tanto que a gente de repente que sabe que são autistas, um parente, um amigo, ou você que eu estou conhecendo agora, você deu uma dica, você falou, não gosto que me toque muito. Então o ideal é que vai se apresentar, não já chegar abraçando, não fazer muito contato físico, tentar falar mais baixo. Que tipo de dicas você pode dar assim para a gente? Tanto em momentos como o que a gente está tendo aqui e em momentos de crise também, de como é que a gente lidaria com vocês? Tá, é muito complicado dar dicas no geral, mas eu vou tentar dar algumas dicas. se o autista falar, fale com ele e ele vai dar as dicas dele. É muito específico isso. Mas se ele não falar, se ele não faça contato imediato, espera ele fazer contato físico, tenta deixar ele só quando ele estiver em crise e assim, além de crise, por exemplo, no dia a dia, alguns autistas demonstram quando estão incomodados. Então, assim, se ele não falar, claro, se você está falando muito alto e ele está botando muito o dedo no ouvido, percebe, bater palma às vezes, que aí você percebe que ele está incomodado, assim, é muito questão de você ter uma percepção do outro, você precisa prestar atenção no outro. e se ele falar, pergunta a ele, porque não tem outra pessoa melhor do que ele mesmo para falar sobre si. Bom, o Igor falou de uma história aqui que a Eti lembrou, do plural, eu acabei de lembrar de uma história sua também, que eu adorei e que eu acho que tem que servir como exemplo para a gente, mas eu vou contar no próximo bloco. A gente vai para mais um intervalo agora, continua nosso WhatsApp aqui, 981-543814, para quem está mandando perguntas, já tem gente aqui interagindo com dúvidas, gente com, gente próxima, com sobrinho, com autismo, querendo tirar dúvidas, a gente está ao vivo no Facebook, Somos Voz Oficial, e pelo Instagram, arroba Somos Voz Oficial. A gente volta já já para o nosso último bloco com a Júlia. Tribuna, Band News FM, Fortaleza. Olá, meu amor, que tal comer um autêntico chorizo na parrilla hoje? E esse portunhol, Jorge? Jorge não, jorrito. O menu Del Primo é assim, conquista todo mundo. Entrada mais prato principal, mais sobremesa por apenas 67 por pessoa. Aproveite, diariamente no jantar do Cabanha Del Primo. Nobre é o seu momento. Jardins Open Mall e Shopping Rio Mar. Graças, Rorrito. Muy saboroso. O que faz a diferença para você? Quando se trata do seu novo apartamento, o que faz a diferença é a planta e o preço. Brisas Residence, um verdadeiro home club que a construtora Ara traz para a sua família. São fantásticos apartamentos com 123 metros quadrados de área, com 3 suítes e gabinete. Isso mesmo, gabinete. Mais lavabo e dependência de empregada. Tudo isso a partir de apenas 699 mil. É verdade, você vai se surpreender. Estamos aguardando você e sua família na rua Beto Albuquerque 1670. Informações no 3265-6014. Incorporação registrada no R10 da matrícula 18035 do cartório de imóveis da 5ª Zona. Valor referente ao apartamento 202. Entrega prevista para outubro de 2019. Promoção válida até o dia 31 de agosto ou enquanto durar o estoque. Há 40 anos, o Upvida cuida bem de você. Esse é o sentimento que nos inspira todos os dias. Por isso, não paramos de investir para você viver cada vez melhor. Seja com o carinho necessário ou com o apoio na hora que sua vida mais precisa. Porque o nosso maior desejo é que você tenha saúde para alcançar seus sonhos. Cuida bem de mim. Upvida 4002-3633 Estamos de volta com Voz na Rádio com Júlia Pinto aqui com a gente WhatsApp mais perguntas um é o Carlos as dúvidas, Júlia elas passam ali mais ou menos pelo mesmo caminho muita gente assim com criança em casa o Ítalo aqui da redação da Tribuna Band News acabou de perguntar para a gente também os sintomas como identificar que uma criança é autista a Júlia já tinha explicado isso aqui em outro bloco o Carlos taxista tem um neto de um ano e três meses e ele está perguntando onde é que leva para saber se a criança é autista. Dica doutora Fátima Dourado tem hoje clínica popular e logo logo vai ter SUS e então levem lá se você tem dinheiro clínica popular se você não tem aí espera um tempinho e vai pelo SUS bom o Jonathan deu as dicas aqui também de lugar de assistência fora que é a Casa da Esperança depois a gente pode até transformar esse conteúdo aí no Instagram também para quem quiser conferir mais o Raoni agora o WhatsApp aqui está bombando viu Júlia o Raoni do último bloco mas está bombando o Raoni Maciel é pai de uma garotinha de três anos e meio que está sob cuidados médicos e ele falou que está surpreendido aqui com o nosso programa por ter uma autista falando sobre autismo tem mais participação aqui pelo WhatsApp um abraço para o Raoni um abraço para o Carlos taxista daqui a pouco a gente lê o resto das mensagens porque eu queria contar uma historiezinha aqui da Júlia da participação que ela fez no plural que eu adoro que é a minha história preferida da participação dela ela estava no momento ali da mesa dela da palestra e tinha uma pessoa no celular falando no celular que a gente já sabe que atrapalha o público mas principalmente a atenção de quem está ali palestrando isso acontece muito mas a Júlia manteve ali estava ali continuava mas a mulher continuou no celular né Júlia e aí a Júlia sem peneira como o pai da Júlia diz aqui que o autista ele não tem peneira a Júlia muito simplesmente diretamente pediu para a mulher se retirar olha senhora por favor vá falar no celular lá fora porque a senhora está me atrapalhando Júlia eu adorei porque de vez em quando eu tenho um pouco um ímpeto uma coragem de dar umas dessas mas geralmente a gente é tido como mal educado mas a mal educada é outra pessoa né não com certeza eu não fui mal educada eu fui inclusive bem educada na hora assim falei de uma forma não tão grosseira fui educada na hora de falar e a mulher estava no telefone eu não ia conseguir continuar falando porque eu estava distraída e foi muito difícil eu não ia conseguir terá um que eu não ia conseguir muito difícil eu não ia conseguir terá um as pessoas terá um que eu estava eu não ia conseguir terá um que eu não ia conseguir terá um um que eu não ia conseguir Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto